Os interesses dos madeirenses, penso que o Sr. Deputado entenda que todos os partidos apresentam propostas no interesse dos madeirenses, mas o PSD chumba tudo. Com certeza que o PSD e o seu grupo parlamentar estão infectados pelo vetor dos chumos. Ora, Sr. Deputado, considera que a articulação entre o Governo e as Câmaras é o melhor? Sr. Deputado, qual a sua opinião no que diz respeito às águas estagnadas que existem no aquaparque? Ou nos depósitos de lixo de carcação aberto que existem no barro da Palmeira, em Câmara de Lobos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, Sr. Deputado, caro Sr. Deputado, em primeiro lugar, nós não chumbamos todos, Sr. Deputado. Até porque a estratégia, a proposta do PCP, que vem a esta casa, em que todos nós aprovamos essa proposta, que depois foi para a Assembleia da República e foi convertida também numa estratégia nacional de prevenção e controle de vetores transmissores. Por isso, nós não chumbamos tudo e eu sou o exemplo como não chumbamos tudo, porque defendi essa proposta e a Sra. Deputado, e o Sr. Deputado, caro, não sabem exatamente do que eu estou a falar. Quanto à boa articulação entre os municípios e o IASUD, não sou eu que o digo que é boa essa articulação. É o parecer da AMRAM, que nos foi facultado, em que este parecer refere que existe uma boa articulação entre os municípios e o IASUD. Em todo o caso, existem situações que precisam de ser resolvidas e isso eu concordo com o Sr. Deputado. Mas é nesta prevenção, neste controle que temos que fazer diariamente entre todas as instituições, as autarquias e o Governo, para que possamos mitigar este problema e, de uma vez por todas, tentarmos, não direi acabar com esta situação, mas que esta situação esteja nos níveis que está atualmente, que é muitos residuais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, até para o Sr. Deputado Rafael Lunes. Obrigado.